E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos de volta com Plague Inc, pessoal! Vamos jogar novamente o cenário oficial do modo Peste Negra, galera! Sim! E hoje vamos então criar uma nova doença, vamos ver se hoje a gente consegue dominar o mundo e a gente quer que o mundo inteiro pegue essa doença. Então sabe qual que é o nome da doença que a gente quer que o mundo pegue? Sua mãe! A gente quer que o mundo inteiro pegue sua mãe! Ha ha! Entendeu? Entendeu o trocadilho? Puta merda! Que piada bosta! Mas é isso aí! Bom pessoal, dicas que eu vi. Aparentemente rola Olimpíadas em Londres, então é um excelente lugar para começar no Reino Unido, no caso, né? Então é um ótimo lugar para começar. Só que qual que é o problema? A doença aqui é um país rico, certo? É um país rico, beleza? É um país urbano, rico, úmido, ou seja, é difícil da porra de se espalhar e frio, certo? Então a gente já começa com muitas dificuldades e aparentemente foi onde eu comecei o primeiro vídeo. Então eu estou pensando seriamente em começar em Londres dessa vez, velho. Mas eu estou na dúvida. Porque o pessoal também falou, ah Pati, começa na China, começa na Europa, que na Europa se espalha rapidão, não sei o que. Bom, eu vou começar no Reino Unido. Eu estou sentindo que algo está me dizendo que o Reino Unido vai ser um bom lugar para a gente começar, certo? Então vamos começar a espalhar esse vírus por aqui. Vamos torcer para ele ser o máximo inconspicuo possível. Outra coisa que me disseram é que eu preciso espalhar tudo de maneira uniforme, né? Não adianta, é tipo, ah não, vou evoluir primeiro isso aqui, depois isso aqui e tal. Que a pegada é avançar de maneira uniforme. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso fazer o vírus se espalhar o mais rápido possível. Ó, caos por conta da centrífuga robô impresso em 3D. Nova centrífuga robô banida em 17 países, após o relatório da ONU destacar seu comportamento, blá blá blá. Tá, whatever. Não estou cagando para a centrífuga, eu quero que a minha doença se espalhe por ali. Vamos ver se mais pessoas na Inglaterra vão pegar a sua mãe. Nossa, velho, esse vídeo vai ser muito legal, vou falar que vou pegar a sua mãe o vídeo inteiro. Bom, simbora. Outra coisa que o pessoal falou também é então sempre distribuir a evolução da doença, certo? Então evoluir sintomas de vez em quando, evoluir cada coisinha de pouquinho em pouquinho. Não gastar muitos pontos em uma coisa só, porque você acaba tendo um retorno muito cabuloso. Vamos torcer para alguma pessoa com a doença sair logo do país? Já descobriram? Nossa, já acharam a sua mãe? Tá, nenhum outro país relatou a doença e a gente precisa começar a espalhar essa porra o mais rápido possível para fora desse país, certo? Eles já descobriram a doença, então daqui a pouco vai começar essa caceta dessa resistência, certo? Mas antes a gente vai começar a espalhar ela por roedores, afinal de contas estamos em uma cidade pesada. Agora a próxima coisa que eu vou evoluir vai ser a resistência a drogas, afinal de contas o país é rico, certo pessoal? Então as pessoas vão começar a comprar medicamentos, mais pessoas estão infectadas. Por que eu estou pausando toda vez que eu vou clicar? Deixa eu dar uma avançada cabulosa aqui. Já começaram a trabalhar na cura, velho. É brincadeira uma coisa dessa. Dessa vez vai dar muito errado eu acho, hein? Bom, eles só estão começando ainda, né? Deixa eu então dificultar um pouquinho aqui o desenvolvimento dessa cura. Eu preciso colocar resistência a drogas. Outra coisa que me falaram é que realmente os sintomas aumentam a complexidade. Então também dificulta o desenvolver da cura, certo? Mais três pontinhos, ok. A gente vai agora dificultar um pouquinho o tratamento com remédios. E daqui a pouco a gente vai inserir algum sintoma na doença da sua mãe. Informações de país, beleza? Está me dando dicas ali do jogo, eu não preciso mais disso. O mundo está desenvolvendo. Sua mãe contaminou centenas de pessoas no Reino Unido. Olha isso, sua mãe contaminando todo mundo. Aumentando a chance de que uma pessoa contaminada contamine uma pessoa saudável, continue evoluindo a doença. Ok, vamos continuar. Eles não estão nem perto, ainda não começaram a pesquisar a cura ainda. Isso é bom. Já mil pessoas infectadas. A gente ganhou um sintoma de supressão imunológica. Sua mãe sofreu mutações. Sua mãe está virando um mutante. Desenvolveu um sintoma. Ok. Vamos continuar avançando então. Vamos deixar aqui avançar tranquilamente. Eu evoluí um sintoma sem precisar gastar ponto, mas isso não quer dizer que eu não vou colocar algum sintoma. Vamos acumular um pouco? Sua mãe contaminou milhares em Reino Unido. As pessoas estão se contaminando muito rapidamente. Isso é bom. Vamos colocar aqui então. Paralisia. Não, eu vou colocar um bem baratinho aqui, ó. Cistos. Tá, e pode espalhar a doença. Então a gente vai colocar cistos, que é baratinho. E vamos colocar a transmissão por meio de aves. Os pássaros tornam-se suscentíveis à contaminação. Transportadores aéreos aumentam a contaminação. Transmissão por terra e mutação. E também tem o gado, né? O gado é legal. Ah, mas não é área rural. Então vai ter que ser o pombo mesmo. Vamos transferir essa bodega. Depois eu vou dificultar aqui um pouquinho o endurecimento genético dela. E vamos começar a transformar ela numa placa septicêmica. Beleza, pessoal? Ou não, não sei. Bom, vamos lá. Já estamos passando para outros países. 1% da cura foi desenvolvido. E a gente começou num país bom, pelo jeito. Acho que o Reino Unido é um bom alvo. E é legal que ele fica bem no meio do mapa, né? Ganhamos mais um pontinho ali. Beleza. Sintoma de paralisia é modificado. A gente ganhou mais um sintoma. Então agora vamos tentar aqui dificultar um pouquinho a cura, certo? Depois eu vou colocar resistência ao calor. Mas antes eu preciso colocar mais um sintoma depois. Vamos avançar aqui um pouquinho. Daqui a pouco ela vai começar a se espalhar pelo mundo. Velho, aparentemente esse ano não vai ter as Olimpíadas, ó. Esperado altos níveis de migração de pássaros. Que bom, velho! Os especialistas notaram altos níveis de migração de pássaros. Eles estão preocupados que os pássaros possam espalhar rapidamente doenças entre os países, cara. Demorou. Eu vou até... Depois quantos pontos eu preciso pra colocar aqui mais uma transmissão pra pássaros? São 19 pontos de DNA. Vamos acumular uns pontinhos então porque eu quero que os pássaros espalhem. Sua mãe está contaminando mais países, jovens! O mundo inteiro está conhecendo sua mãe aí, ó. Que beleza. Vai, pássaros, 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 pássaros. Vamos lá, pássaros. Evolui pássaros, beleza. Eu preciso colocar alguns sintomas pra dificultar a cura. Pássaros estão migrando em grandes quantidades, velho. Puta, que bom, velho. Que bom. Os pássaros vão matar o mundo. Eu acho que está dando tudo certo, hein. Tá. O Reino Unido vai tentar limitar a propagação, limitando a saída do país. Só que já não vai funcionar porque já tem outros países com a doença, certo? Caraca, moleque. Estou sentindo um cheiro de vitória, hein, molecada. Vamos torcer pra manter esse padrão aqui. Eu preciso colocar um sintoma, certo? Ganhou mais um sintoma sozinho, velho. Beleza. A gente só não pode deixar o vírus mortal ainda, mas um sintominha de leve pode colocar. Reino Unido já começou a desabar, ok? Então agora a gente vai colocar um sintominha diferente. Bem simples também ainda. Íngua, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. A gente vai colocar a erupção na pele. E eu preciso melhorar uma dessas habilidades aqui. Ou eu coloco a praga pneumônica ou a septicêmica. Eu vou colocar a pneumônica, eu acho. Porque o bagulho está ficando maneiro. Beleza, ó. Estamos com bastante ponto de DNA já rapidamente. A gente vai colocar agora aqui a praga pneumônica. E simbora. Eu vou colocar depois mais um sintoma. Dificultar um pouco a pesquisa de cura. Mano, o bagulho está se espalhando freneticamente. Calma, 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 calma. Vamos colocar algum sintoma bem de boa. Tipo espirro. Espirro ajuda a espalhar essa bagaça, certo? Vamos colocar resistência ao calor. Afinal de contas é um vírus que veio do frio. E vamos colocar transmissão por animais e pela água. Beleza. Tudo nível 1 ainda, porque o mundo não se preocupa. Olha o grau de... Olha esse avião, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que vai dar muito certo isso aqui. Sério. Sua mãe sofreu mutações e desenvolveu o sintoma suor. Ok. Nossa, a gente destruiu um país em segundos ali, velho. Eu acho que dessa vez vai rolar, hein, pessoal. Tá. A gente vai transmitir isso aqui pelo ar. E eu quero dificultar um pouco ainda o processo de encontrar a cura. E depois a gente vai reduzir o tratamento com medicamento. As pessoas estão morrendo. Tô preocupado. Eu tô infectando... Ih, tô matando mais que infectando. É uma impressão minha. Mano, o bagulho se espalhou muito freneticamente, velho. O gene foi manipulado. Os caras estão começando a achar a cura. Demorou. Eu preciso tirar um pouco dos sintomas mais pesados. Tipo, paralisia. Não, não, não. Mas se eu tirar, vai dar merda. Os caras vão achar a cura mais rápida. Eu vou dar uma misturada no DNA do negócio. E vou deixar o tratamento com remédios bom. Eu preciso melhorar os métodos de transmissão. Eu preciso que essa porra se transmita mais rápido. Então vamos colocar pro pulga. Mais um negocinho de ar. E eu acho que eu vou colocar ela pra ser uma praga septicêmica também. Beleza. Agora é só melhorar a transmissão antes de qualquer coisa, velho. Olha a velocidade que a doença tá se espalhando, molecada. Colocada na lista de observação da WHO, ok. A Australia tá enviando equipes pra procurar a cura. Tranquilo. Por enquanto a gente tá bem, velho. 25% da cura foi encontrado, mas a gente tá tranquilo. Olha aqui, ó. Groenlândia, Islândia, tudo dominado. Cara, só que eu tô matando muito, velho. O vírus não era pra tá matando tanto assim. Vamos espalhar. Bom, dificultar a cura, né. Vamos fazer mais um embaralhamento genético nela. E vamos colocar transmissão por seringas também. Eu preciso agora só melhorar a transmissão, velho. Ela tem que ser mais rápida pra se espalhar do que pra matar. Ai, caraca, molecada. O bagulho tá louco, tio. Nossa, velho. Dessa vez a gente foi muito bem, mano. Sua mãe tá infectando todo mundo. Sua mãe sofreu mutações e desenvolveu o sintoma em inflamação. Sem precisar usar o DNA. Beleza. Cura para sua mãe está 50% completa. Eu preciso aumentar a complexidade do vírus, colocando mais sintomas básicos. Vamos ver o que a gente consegue colocar. Eu consigo colocar tosse. Consigo colocar náusea. A náusea atrasa bastante. Ataques, não. Hipotensão, não. Obsessos. Obsessos, beleza. Beleza. E depois eu preciso dificultar aqui. Vou fazer o embaralhamento genético nível 3 e resistência a drogas nível 2 pra dificultar. Mas eu preciso de mais pontos. O vídeo tá se espalhando muito rápido, velho. Muito rápido. E já tá em todos os continentes, já. Não, não tá na Austrália, velho. Tem pouquíssimos infectados na Austrália. Por que será que a Austrália tá fazendo diferente? Calor? Só porque é quente lá? Pera então. Embaralhamento genético. Ai, caceta. Resistência ao frio. Vai, vamos colocar um pouquinho mais de resistência ao frio nele. A gente já é natural do vírus, né? Calma aí. Vamos lá. Angola executou um grupo com a sua mãe. Caraca, moleque. O bagulho tá louco. Beleza. Mais um. Vai, 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 vai. Não tá chegando no Canadá essa porra, velho. Por que não tá chegando? Tá, chegou, chegou. Tem infectados ali. Mas tá matando muito, velho, essa porcaria. Quando chegar ali nos 90%, eu vou dar um gás monstro. A cura está 75% completa. Não vai dar de novo, velho. Foi mais rápido do que eu esperava dessa vez, jovens. Calma aí. Vamos ter que começar a distribuir uns sintomas pesados aqui. Deixa eu ver, eu ainda tenho... Ah, eu não coloquei resistência à remédia. É por isso, mano. Cacete. Bom, vamos começar a atrapalhar os médicos de trabalhar, né? Diarreia também vai dar uma atrapalhada. Tá matando muito essa porcaria. Eu acho que eu vou ganhar, pessoal. Você tem que ter dispensar a cura. Ah, mas tá matando muito. Tá matando muito. Tá matando mais rápido do que infectando. Ah, eu vou perder de novo porque eu vou matar e vou deixar a gente saudável ainda. Calma, vamos desenvolver alguns... Ah, mas aí eles vão melhorar a cura. Puta, se eu tirar sintoma, eles vão melhorar a cura, né? Ai, cacete, cacete, cacete. Não tenho o que fazer. Esperar a derrota agora e torcer. Dessa vez já era, já. Calma, calma, calma. Diminuiu a velocidade. Vamos fazer o seguinte. Pera. Aqui as pessoas estão... Ah, onde tem pessoas bem ainda? Aqui tem infectados e mortos. Beleza, tá infectando mais do que matando, ok? Ah, infectados mais do que mortos, ok? Ah, a Nova Guiné não tem ninguém, velho. Infectado. O vírus não chegou na Nova Guiné. Puta, nem nas Filipinas. Já era. Vai matar os países. Não chegou em Nova Guiné, que já fechou os portos. Então nem tem como chegar. E não chegou nas Filipinas. O que mais países não tem? Vamos ver se aqui dá pra ver os países que não tem. Ah, aqui dá pra ver, ó. Madagascar, Filipinas, Nova Guiné e Nova Zelândia. Putz, a grila. E não vai chegar, galera. Acabou. Acabou porque o vírus não vai chegar nesses países. A não ser que eu mudasse o método de transmissão. Tipo, não tem nem muito o que fazer, velho. Puta, já deu pra prever a derrota, né? Se eu diminuir sintomas, eu... Ai, meu Deus do céu. Eu podia tentar diminuir. Vamos ver se... Ó. Beleza, a cura parou de se desenvolver, ok. Então vamos tirar sintoma, porque eu não quero... Eu não quero mais matar pessoas. Então vamos tirar tudo que é letal aqui. Vamos ver como eu queria tirar. Não dá pra tirar. Paralisia, dá pra tirar, ok. Diarréia, dá pra tirar, ok. Supressão imunológica. Vamos ver se eles vão consequentemente achar a cura. Eu precisava colocar melhor jeito de se espalhar. Absessos. Vamos diminuir absessos também. Febre, não dá pra tirar. Lesões na pele, dá pra tirar, ok. Sobrou alguns pontos de DNA. A gente vai colocar algum método de transmissão diferenciado. Não dá? Dá pra colocar mais pulgas, né? E torcer pros bichos chegarem até lá? Não. Ai, vamos ver. A cura eles não desenvolvem mais. Eu queria que o negócio parasse de matar, mano. Mas tá matando muito ainda. O mundo, teoricamente, é que perdeu o medo da doença, certo? Tá diminuindo o número de infectados e tá aumentando o número de mortos. É, vamos tirar mais sintomas, então. Tudo que der pra tirar aqui, eu vou tirar. Vou tirar espirros. Eu não quero mais que a doença se espalhe desse jeito. Mano, é uma loucura o que eu tô fazendo aqui, na verdade, né? Mas é uma esperança. Porque como vocês viram ali, alguns países não estão pegando a porra da doença. Beleza, tirou uma porrada de coisa, velho. Vamos tirar a erupção da pele. Vamos tirar a tosse. Essas pessoas não vão se curar sozinhas, né? Ah, mas a cura tá voltando a ser desenvolvida, ó. Não, não tá voltando não. É porque eu tirei sintomas e ela cresceu um pouco. Tá matando muito ainda. Para de matar, cacete. Não para, velho. Eu vou desenvolver tudo aqui nessa porra. Vamos tirar suor também. Ué, não tem mais sintoma a doença, mano? Ó, tirei tudo que eu consegui, sério. Sisto. Ai, mano. Eles não estão procurando a cura mais. Já era, né? Não tem mais como achar. Tipo, ó. Não tem mais. Um ano para achar e eu preciso infectar aqueles países ali. Então, tipo... Precisava arriscar. Ainda tá morrendo muita gente, mano. Que merda. Que desespero. Pior que não tem mais nada para involuir, né? Tem. Ataque. Ok. Ai, caraca. É, agora é torcer, jovens. Vamos ver se eu posso tirar... Ah, eu posso tirar a transmissão de algum jeito? Posso, velho. Eu posso tirar do gado. Ó, eu quero investir nesse aqui, certo? E tirar das pulgas. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Consigo, ó. Consigo tirar das pulgas. Dos roedores, que não vão chegar lá. Deixa as pombas. Consigo tirar por sangue. Vamos ver agora, vai. E vamos torcer para eu conseguir segurar um tempo aqui a doença, velho. Puta, as pessoas estão morrendo. Que saco! Não chegou o vírus na Filipinas. Não chegou em Madagascar. Ela ganhou tosse de novo. Eu vou tirar a tosse de novo. Para ganhar ponto, velho. Mas não vai dar, não. Eu acho que é o fim, pessoal. Eu estou só prolongando aqui a nossa derrota. Vamos ver o que eu consigo fazer. É, estão morrendo as últimas 100 mil pessoas com a doença. Vão sobrar aí cerca de algumas milhares de pessoas saudáveis. Vamos ver quantas pessoas saudáveis vão sobrar. 130 mil pessoas. Nossa, mas esse foi por muito pouco, pessoal. Sua mãe quase matou o mundo inteiro, velho. Bom, pessoal. É assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Vamos só esperar aí. Faltam 30 mil pessoas para morrer. Agora já era. Eu tentei fazer estratégia, revirar, voltar e tal. O meu problema foi que não pegou nessas dados. Eu sei que a maioria dos comentários é assim. Ah, Pati, você tem que infectar o mundo inteiro antes de começar a matar. Mas essa nossa evolução progressiva rolou muito bem, pessoal. Funcionou muito bem. Isso é inegável, né? Ó, 17 mil pessoas, tal. 16 mil, 15 mil. O mundo está acabando. Eles pararam em 95% da cura. Na verdade, eles pararam antes. Só que como eu fui diminuindo os sintomas, né? Eles, consequentemente, começaram a achar a cura. Mas não tiveram tempo suficiente para erradicar a minha doença. E nem a minha doença para chegar nesses países mais fechados, né? Que fecharam rapidamente as suas fronteiras. O Brasil já era. Ó, a maioria já era. E perdemos. Sua mãe matou todos os hospedeiros. E algumas pessoas saudáveis e sobreviveram. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Se vocês quiserem que a série de Plague continue é muito importante. O seu like, o seu favorito e a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado ao inscrito que mandou o nome dessa doença. Eu, infelizmente, esqueci de anotar o nome dele. Mas muito obrigado, mandou no Twitter. Galera, um abraço do Patife. Até a próxima e valeu!